O Número Miserável Salve Pelotas, salve fanoso Quem não te ama nunca sente uma emoção Salve Pelotas, vitorioso É a vitória do teu maior carregão O amor que será o seu filho Pela grandeza do ideal O amor que será o seu filho Pelo que tem emocional Resultam ver amores curiosas Que lembram tudo da vida A tradição As unhas amarelas são as coisas Que moram no meu coração Salve Pelotas, salve glorioso Quem não te ama nunca sente uma emoção Salve Pelotas, vitorioso É a vitória do teu maior carregão Carregão Legenda por Sônia Ruberti